Um dos guardas fala asperamente. Mano, que dragones top esse meu. Enquanto trouxeram o dragão, eu darei o que vocês quiserem. Fechado? É, uns dois. Não, três. Três itens. Acho que fica justo, né? Ai, qual foi? Talvez tenhamos mais informações além do que aquela coisa nos deu. É, estou falando com todo respeito. As pegadas tem aproximadamente um mês, ou até seis meses. Caramba meu, o maluco é do Ciaçai mesmo, né? Acho que ele está aqui mais como vigia, por preocupação dela. É, ou tentar se livrar desse traço aí, né? Sem ofender, hein? Pão da massa. Põe. 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 Amém.